Interessante, você pode já ver sua Bíblia em Daniel, o Velho Testamento. Daniel não é visto como profeta na Bíblia Judaica, mas está entre os profetas da nossa Bíblia. É o mesmo livro, mas lá não está entre o texto do grupo dos profetas. E é interessante porque todo mundo conhece a história de Daniel, todo mundo sabe a história de Daniel. A Coba dos Leões, Sadraque, Mesaque Abednego, na Fornalha. E todo mundo, todas as crianças já ouviram, se você já participou das escolas dominicals, dificilmente você não viu lá os bonequinhos, o fladelógrafo da Fornalha e todas essas coisas. Mas é interessante porque Daniel tem muito mais informações e olha, vai ser extremamente difícil. Estou até olhando o meu horário aqui, nós estamos começando o Daniel. Nossa meta é de 30 a 40 minutos e vamos tentar passar Daniel dentro dessa previsão, apesar de não ser uma função muito fácil. Dentro do livro de Daniel, o tema principal é Deus o Senhor da História. Interessante pensar em Deus como o Senhor da História, porque muitas vezes nós imaginamos ser o Senhor da nossa própria história. A sua história é quem escreve você. O mundo vai dizer isso para você. A sua história, cara, quem escreve é você. Vai lá, escreva a sua história. Quando era garotinho, eu tinha uma prima, ela era a mais velha da turma. Então era a turma na casa da minha avó de primos. Todos lá brincando, era uma festa. E ela era a prima mais velha, era quatro anos mais velha do que eu. E ela era a dona da história. Ela era a que dizia, você vai morar embaixo daquela baraneira e você vai ser o pedreiro. Você vai morar embaixo daquela baraneira, você vai ser o marido dela e vocês vão ver lá com três filhos. E ela formava a história na casa da minha avó. E no fundo a gente se divertia, mas eu sempre ficava com a arma errada. Eu gostava do lugar onde eu ficava. Ela me botava lá no fundão, que era o mais velho da fora ela. Então ela me colocava no meio do mato e eu ficava louco da vida. Mas era muito pequenininho e não conseguia mudar a história. A gente vai crescendo e vai imaginando, então, que nós podemos construir a nossa história. Vamos escrever a nossa história. Até que alguma coisa errada aconteça. E você olha para a sua história e fala, mas isso aqui eu não programei. Isso não faz parte da minha história. Uma enfermidade, um conflito, uma empresa que quebra, a conta negativa no banco. Não foi essa a história que você pôde de novo. Quando você pensa em fazer história, quando você pensa em construir essa história, você pensa em construir uma história feliz, agradável, que é sempre tão lindo. Mas, na realidade, quando você vai ver as histórias, elas não acontecem bem assim. E quando não acontecem bem assim, você para por um instante e percebe que a história não está nas suas mãos. A história real não está nas suas mãos. Mas a história está na mão de Deus. E aí você entende que Deus é o Senhor da história. Só que para entender que Deus é o Senhor da história, primeiro você tem que entender que Deus é o Senhor da sua história. Quer dizer, existe tempo. Deus é o Senhor de toda a história, mas se Ele não for o Senhor da sua história, você não vai conseguir ver as outras coisas. E Daniel é um livro que nos mostra isso de uma forma muito clara. Interessante que quando nós começamos o livro de Daniel, normalmente nós entramos em Daniel com ele sendo levado cativo para a Babilônia. Alguns jovens da nobreza sendo levados cativos para a Babilônia. E é assim que começa o livro. Quer ver? Vamos lá, capítulo 1 de Daniel, vamos ver do 1 ao 4, Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra de Deus diz assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém e assitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Apenaz, chefe do seu núcleo, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nomes, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda boa obra, doutos, em ciência, versados no conhecimento que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Bom, é aqui que nós encontramos Daniel e muitas vezes aqui que nós começamos o livro de Daniel, certo? Certo. A não ser para você que tenha acompanhado o panorama bíblico dia a dia. Porque se você tem acompanhado o panorama bíblico, você vai lembrar, por exemplo, que em Jeremias, o profeta estava lamentando por causa da tristeza do que estava acontecendo com o povo de Judá. Ele estava lamentando porque Jerusalém havia sido sitiada por Nabucodonosor, e passou dois anos sitiada por Nabucodonosor. Vocês lembram disso? Fome, doenças, fome tão extrema, a ponto das mães prepararem os seus filhos que haviam morrido com o alimento para que os outros filhos não perecessem. Vocês lembram dessa história? O que nós precisamos parar aqui, quando nós entramos em Daniel, é nos lembrar que esses jovens, porque Daniel e os seus amigos, eles não têm mais do que 15, 16 anos de idade, nós estamos falando de adolescentes. Nós não estamos falando de um jovem, um soldado, não, nós estamos falando de adolescentes. Adolescentes que já têm passado há dois anos mais do que isso, porque eles têm acompanhado a depravação da religiosidade no seu país. E há dois anos, esses jovens têm acompanhado o maior terror que alguém pode imaginar. A sua cidade está sitiada, eles não têm comida, eles não têm nada. Talvez eles viram irmãos morrendo, eles mesmos passaram fome. Situações das mais difíceis e extremas acontecendo com esses jovens. É o tipo de história que nós olharíamos e diríamos essa não é definitivamente a história que eu quis escrever. Talvez pessoas nessa situação olhariam para o céu, cerrariam o seu punho e diriam essa não é a história que eu quero para mim, se é essa a história que você quer me dar, Daniel. Muitos diriam isso. E aí nós temos esses quatro jovens. Que depois de sofrerem toda essa loucura, ainda são levados cativo. Mas, gente, nós não estamos falando de um rei, Nabucodonosor, que chega lá e fala pessoal, vocês quatro, vamos lá, vamos comigo para a Babilônia, vou mostrar para vocês os jardins suspensos da Babilônia. Eles não são assim. Os babilônicos, eles são cruéis. Eles são um povo terrível, um povo que massacra, que não pensa, que corta, que mata, que humilha e faz coisas terríveis com aqueles que eles levam cativos. Não foi de uma forma simples que esses jovens foram levados cativos. Talvez eles viram os seus pais morrerem ao fio da espada para que eles fossem levados cativos. Talvez eles fossem ali amarrados, arrastados, já fracos e doentes por tanta fome que eles têm passado. Daniel, ele não entra com um simples levar cativo, mas Daniel entra com uma história terrível que está acontecendo por trás disso. Só que Daniel entra também com jovens que têm fé no Senhor da história. É incrível. Porque na Búblia do Nosorio, nós vamos contando a história, na Búblia do Nosorio, ele olha e fala, esses, para lá, jovens, que sejam versados, que sejam inteligentes, bonitos, para poder circular aqui para o palácio, e poderem servir no palácio. E o chefe dos eulubos, então, pega. Só que não é só levá-los para comer a comida. Não, não. A ideia, gente, é uma lavagem cerebral. Faça o seguinte. Primeira coisa. Mude o nome deles. Mude o nome deles. Daniel significa Deus é o meu juiz, mas foi mudado para Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Bel é um Deus pagão. Ananias significa o Senhor é gracioso, mas teve o seu nome mudado para a Ordem de Acu. Acu é um outro Deus pagão. Misael significa quem é como o Senhor, e teve o seu nome mudado para Mesaque, que significa quem é como Acu. E Azarias significa o Senhor é meu ajudador, e teve o seu nome mudado para Abednego, que significa servo de nego, ou um outro Deus também pagão. Olha só. Os seus nomes representam nomes que são direcionados a Deus. Agora eles são mudados para nomes pagãos. Esses homens, esses jovens, eles não se contaminam, como por exemplo, eles não comem carne de porco, eles não comem carne de animais que tem os pés vendidos, eles não comem carne de animais que não tiveram seu sangue tirado antes, enfim, tem todo um processo de purificação. Caso eles comam animais que sejam considerados impuros, ou feitos de forma impura, eles serão também, eles estarão se considerando impuros, e automaticamente eles não terão aquele acesso a Deus, ou eles ficarão distantes de Deus. Tudo que eles querem, tudo que os babilônicos querem, é transformar a mente desses jovens, para que esses jovens esqueçam quem é Deus, esqueçam quem é Jeová, esqueçam quem é o seu poderoso Deus, a sua pátria, e sejam completamente transformados em caldeiros, ou em babilônicos. E aí, nós vemos esses jovens tendo a coragem de dizer, olha, faz o seguinte, eles poderiam comer outras coisas, ah não, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo, olha, eu posso comer várias coisas, mas faz assim, me dá só legumes e água. Tem várias mulheres que inclusive, e homens também, que adotam a dieta de Daniel, é legumes e água, ninguém consegue aguentar um mês nessa dieta, mas esses jovens passaram três anos, pelo menos, a legumes e água. Nos primeiros dez dias era um teste, vamos ver o que acontece, me dá legumes e água, se eu continuar bem, com a valência bem, a gente continua, e eles estavam melhores do que os outros que comeram nas iguarias. Interessante, porque assim, quantos foram levados, nós não sabemos, mais só quatro, só quatro, entenderam que Deus é o Senhor da história, quer a história vá bem, quer a história não vá bem, Deus é o Senhor da história. Gente, e a graça disso, ela se dá pelo seguinte, porque quando nós entendemos que Deus é o Senhor da nossa história, nós entendemos que as situações difíceis que nos acometem, elas não saíram do domínio de Deus. A única forma de você viver a vida abundante, porque vida abundante é diferente do que algumas igrejas têm empregado que acabaram os seus problemas, você tem um carro novo na garagem, as situações melhores que podem acontecer na sua vida estão aqui, toma, vida abundante, conta abundante, aquela família que só acontece naqueles filmes de Hollywood em que eles vão correndo, pai, mãe, e as crianças no campo e eles não têm nenhum problema e eles não têm nada, nenhum conflito, não precisa mais dos cursos, né, Roberto? Porque a vida abundante está tudo agora abundante, mas não é essa vida abundante que Deus nos oferece, não, gente? A vida abundante que Deus nos oferece ainda está dentro daquilo que Jesus disse que é uma coisa pacífica, no mundo tereis aflições, ponto. No mundo tereis aflições, por quê? Porque esse é um mundo caído, porque esse é um mundo que caiu com o pecado, no mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e aqui entra a vida abundante. Quando nós passamos pelas dificuldades, como Sadraki, não, como Daniel, Ananias, Ananias, Misael e Azarias, Azarias, o último nome é isso, Azarias, que passaram por essas situações difíceis olhando, ainda que com aflição eu olho para o meu Deus e eu sei, o meu Deus é o Senhor da história e eu posso continuar caminhando. Esse é o nosso Deus. Todas as outras coisas não vão fazer sentido se você não entender esse primeiro ponto, se você não entregar a sua vida para que Deus seja o Senhor da sua história. Esquece, olha, pode ir embora. O resto da mensagem não vai adiantar nada para você. Porque não adianta eu dizer que Deus é o Senhor da sua história ou Deus é o Senhor da história das nações, Deus é o Senhor da história da humanidade se você nem colocar Ele como o Senhor da sua história pessoal. Você precisa colocar Deus como o Senhor da sua história pessoal. Interessante que quando nós olhamos por exemplo o versículo 17 nós vemos o que foi que aconteceu. Ora, a esses quatro jovens Deus deu conhecimento a inteligência em toda cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Deus sempre recompensa quando nós nos entregamos a Ele acreditando que Ele é o Senhor da nossa história. Os problemas deles acabaram? Não. Não, não acabaram. depois de mais ou menos 20 anos o Nabucodonosor faz uma estátua e manda todo mundo se prostrar e quem não se prosta? Os três amigos da Daniel não se prostam. O que acontece com eles? São jogados numa fornalha. Meu Deus do céu! E o que que eles dizem? Se Deus quiser tirar e tira. rei Nabucodonosor nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser Ele vai conseguir se Ele não quiser Ele é o Senhor na nossa história. Gente que fé é essa? Me veja constrangido. Me veja constrangido. Depois de mais uns 30 anos quando Daniel está com 80 anos de idade 80 anos de idade dele. Gente é o Senhor. Ninguém aqui tem 80 anos de idade. Se tem está muito bem conservado porque não parece. 80 anos de idade. Agora já não é mais Nabucodonosor. Nabucodonosor já foi. Babilônia já foi. São é Ciro. Eles fazem lá uma artimanha. Conseguem colocar uma lei que todo mundo ninguém mais pode orar para outros deuses e sem ser os deuses da nação. E está lá Daniel orando e agora ele é acusado e mandado para a Copa dos Reus 80 anos de idade. A gente imagina que Daniel foi novinho para a Copa dos Reus então foi 80 anos de idade Ciro olha e fala olha que o seu Deus te livre dessa Daniel. Nem ele acredita mas sela a pedra para ninguém mexer ninguém dizer que fui eu que tirei. E aí no dia seguinte ele abre a pedra e fala Daniel se o seu Deus te salvou responde e Daniel responde Deus fechou a boca do leão. Sabe o que Jesus quer dizer? que mesmo quando você entende que Deus é o Senhor da sua história coisas difíceis vão acontecer. Você vai passar pela fornalha talvez talvez não talvez você passe pela Copa dos Reus talvez não mas em qualquer situação se a sua certeza for que Deus é o Senhor da sua vida você vai passar isso de forma diferente. Bom uma vez que Deus é o Senhor da sua vida da sua história nós vamos ver que Deus também é o Senhor das histórias das nações da história da humanidade. Capítulo 2 nós não vamos ler porque são longos as visões os sonhos o capítulo 2 o capítulo 7 o capítulo 8 o capítulo 10 o capítulo 11 o capítulo 12 de Daniel nos trazem a história das nações e o 9 nós podemos colocar como o grande final pelo menos nesse momento. Eles nos trazem importantes informações a respeito de Deus como Senhor da história das nações porque assim queridos Deus controla todas as coisas Deus controla e controla as nações Deus controla tudo talvez você diga ah tá é verdade a gente normalmente até diz né Brasil é do Senhor Jesus São Paulo é do Senhor Jesus e tal não dessa forma Deus controla a história de todas as coisas mas a nação ela pode ou não querer caminhar no controle de Deus isso também na nossa vida você pode escolher nadar contra a correnteza e aí você vai sofrer nadando contra a correnteza ou você pode entrar na correnteza de Deus você pode entrar nesse rio de Deus e provar o melhor pra sua vida quando a nação ela reconhece que Deus é o Senhor mas reconhecer que Deus é o Senhor não a gente ficar dizendo é do Senhor Jesus e não é nós precisamos fazer com que a nação reconheça quando a nação reconhece o Senhor de Deus a nação vai caminhar melhor porque ela está caminhando na vontade de Deus e quando a nação não reconhece queridos continua a vontade de Deus imperando porque Deus é soberano agora o povo dessa nação vai sofrer as consequências por decidir andar contrário a vontade de Deus nós vemos várias coisas acontecendo no Brasil agora várias coisas muitas coisas contrárias a vontade de Deus acredite amanhã nós vamos sofrer as consequências como nação das escolhas que nós estamos fazendo ou deixando acontecer porque estamos nadando contrário a vontade de Deus agora é interessante que é ver como Deus está no controle alguns críticos da Bíblia eles falam que essa parte de Daniel ou até do livro de Daniel não foi escrito por Daniel e não foi escrito na época que ele foi escrito por quê? porque os detalhes do que vai acontecer com as nações são tão minuciosos que eles falam é impossível é impossível que Daniel tenha previsto ou que os sonhos tenham dito essas coisas e ele tenha decifrado esses sonhos de uma forma tão minuciosa é impossível é impossível que Deus tenha mostrado a história como ela vai acontecer de forma tão incrível mas Deus mostrou Deus mostrou em visão Deus mostrou em sonho que ele tiraria o domínio da Babilônia agora por que a Babilônia? aqueles vamos acompanhar um pouquinho da história para você entender que Deus é o senhor da história Israel nós já acompanhamos estava rebelde não estava querendo obedecer a Deus pelo contrário se voltando para outros deuses sendo idólatra e tantas outras coisas Deus usa então a Babilônia Deus usa Nabucodonosor o cativeiro babilônico para apertar esse povo para mostrar para esse povo que não é para ficar brincando com Deus para mostrar para esse povo que eles estão errados até mesmo o templo que eles imaginavam que jamais seria destruído foi destruído foi destruído Jerusalém está no chão os muros foram destruídos as portas foram queimadas e tudo isso Deus fez para mostrar para as pessoas que não é aquilo que eles estavam imaginando mas é ser fiel aquilo que Deus quer e eles usaram e ele usou uma nação pagã para isso usou Nabucodonosor já tinha dito que isso aconteceria lá atrás com Isaías só que depois Deus quer reconstruir tudo por quê? porque ele está dando uma lição ele não quer liquilar o povo ele não quer acabar com o povo ele quer dar uma lição e realmente aconteceu os judeus eles não são idólatos depois no cativeiro babilônico eles têm vários problemas mas assim idolatria não acabou a idolatria eles não são mais idólatos são tão tão assim que nem Jesus quando chegou foi azedo nada não são idólatos nem o Messias que deveriam ter reconhecido agora Deus precisa reconstruir então Deus vai fazer o quê? Deus vai pegar os medo-persas e ele vai fazer com que os medo-persas uma outra nação pagã domine sobre a Babilônia para quê? para que os medo-persas liberem o povo para que o povo reconstrua os muros reconstrua as cidades nós vimos isso em Neemias nós vimos isso alguns livros atrás reconstruiram os muros e tal toda aquela história bom está tudo reconstruído agora está tudo certo voltar ao povo agora Deus vai fazer com que Alexandre o Grande com os gregos dominem sobre os medo-persas por quê? Deus está brincando com as nações? não Deus está olhando que lá na frente vem Jesus e todas as coisas desde Gênesis caminham para Jesus tudo caminha para Cristo tudo Cristo é o centro Cristo é tudo que nós temos a história escreve é escrita ao redor de Jesus e Jesus vai viver o Evangelho vai viver e existem várias várias línguas várias nações é aquele monte de gente e os gregos eles vêm e eles unificam toda a língua do velho mundo todo mundo agora fala grego tanto que o nosso Evangelho foi escrito em grego porque agora todo mundo fala grego Alexandre o Grande ele colocou tanto que o Velho Testamento foi traduzido para Septuaginta no grego por quê? porque Alexandre o Grande através da Grécia através de Deus unificou a língua agora Jesus pode vir ele pode pregar em uma só língua em uma só língua é capaz de alcançar todos os povos do mundo antigo porque Deus está orquestrando a história das nações e depois nos romanos que se colocam e trazem derrotam ali os gregos e assumem o comando é o grande império romano e o que o Deus está fazendo com isso? queridos eles não tinham internet não dá para mandar um e-mail com as mensagens de Jesus não dá para Jesus ser filmado e colocar no Youtube aquilo que Jesus está falando como é que o Evangelho vai chegar então se não existe essa tecnologia ele precisa de estradas ele precisa de pontes para passar pelos rios e os romanos eles fazem as estradas eles fazem as pontes os romanos não são a história eles são usados para construir a história que Deus está escrevendo agora Jesus chega as vias estão prontas o acesso é mais rápido as pontes já foram criadas eles conseguem atravessar os rios eles conseguem chegar nos lugares de forma mais rápida porque Deus está orquestrando a história e aqui nesse momento Daniel não consegue Daniel não é não é dado para Daniel o que vai acontecer depois disso Daniel sabe até que o Messias seja cortado ou até que o Messias seja crucificado nós vamos vejar mas Daniel não conhece o meio dessa história Deus mostrou várias coisas para Daniel quando mostrou até o que vai acontecer depois está lá em Daniel capítulo 9 sete semanas de Daniel nós vamos tentar ver isso em cinco minutos vocês vão conseguir mas olha só existe um um parênteses nessa história que Daniel não sabia mas Deus é o senhor da história e esse aqui Deus guardou eu acredito que nem o inferno sabia é mais ou menos assim tudo isso aconteceu o Messias viria já foi dito que o Messias viria como ele viria as profecias do Messias são centenas e centenas de profecias a respeito do Messias o Messias veio ele viveu como um de nós em forma de homem não usando ser como como Deus a sua divindade foi crucificado ao terceiro dia Jesus ressuscitou mas eu acredito queridos até aí até aí eu acho que está tudo bem até os anjos sabem e tal os demônios eu acredito que eles sabiam que Jesus seria crucificado mas que ele teria vitória talvez não depois de três dias surpresa Jesus ressuscitou depois de 40 dias Jesus é assunto ao céu e aqui é que acontece algo tremendo que nem Daniel sabia eu acredito que nem o inferno todo sabia que ninguém sabia Jesus ressuscitou ótimo agora a gente continua a luta vamos acabar com esse negócio vamos acabar com esses apóstolos vamos acabar com todo mundo só que depois o Espírito Santo vem e desce sobre uma pessoa desceu ali no anó no pentecostes e agora não é mais um Jesus pô gente eles conseguiram aniquilar com um Jesus mas agora não é só um Jesus agora alguém aceitou Jesus aqui Jesus está aqui aceitou Jesus mais um Jesus mais um Jesus mais um Jesus mais um mais um mais um mais um mais um mais um gente Jesus começou a pipocar Jesus porque quando nós aceitamos a Cristo nós nos tornamos parte de Cristo e Cristo começou a pipocar e eles acabaram com um e de repente agora tem milhares de Jesus acontecendo é dos mais antigos daquilo não é que não vai lembrar mas assim os mais antigos lembram dos gremlins não estou querendo comparar gremlins com Jesus mas jogavam a água nele e começavam a pipicar era uma loucura ninguém conseguia e olha os cristãos são essa benção porque nós somos Cristo porque nós somos colocados na vida de Cristo e nós temos que deixar de viver a nossa vida já não mais viveu mas Cristo vive em mim eu em outras palavras eu acho que o inferno ficou completamente pirado porque ele falou a gente acabou com um e agora tem milhares de Jesus andando por essa terra alguns não se deixam caminhar como Cristo mas tem um monte lá está lá e essa parte a Bíblia não mostrava porque eram parênteses na história nós chamamos isso de período parentético eram parênteses na história Deus estava tratando com os judeus os judeus não aceitar mas Deus não estava fazendo parte dos planos de Deus porque Deus é o Senhor da história e aí Deus olha para os judeus e fala senta aí um pouquinho fica aí vou voltar a tratar com você mas agora deixa eu tratar com todos os outros fica aí agora você está com os outros se morrer sem Jesus pau pau mas agora é hora de tratar com todas as nações somos nós esse é o nosso período Deus é o Senhor da nossa história e depois capítulo 9 de Daniel versículo 24 e aqui eu preciso que você desperte se você está meio sonolento se você está meio distraído eu preciso da sua atenção porque assim gente muita gente não entende as sete semanas de Daniel e eu tenho que passar isso em cinco minutos seis minutos para ser mais preciso ou até sete sete semanas mas você precisa prestar atenção tá bom porque é Deus mostrando que Ele é o Senhor da história passado esse período parentético passado o período dos gentios passado o período da igreja do corpo de Cristo de toda essa multiplicação de Jesus maravilhosa que nós estamos vivendo agora a Bíblia dizem em Tessalonicenses que um dia ao som da trompeta a sua igreja ou nós seremos arrebatados num piscar de olhos e eu não vou entrar pelos menores porque isso depois a gente conversa a parte ressuscitar os mortos enfim todas essas coisas a gente conversa depois o arrebatamento a igreja era levada nos ares Jesus não pisa na terra nas nuvens Ele arrebata a igreja e tira a igreja disso aqui por quê? porque lá no capítulo 9 Daniel está orando pelos judeus Daniel está orando pelo seu povo e um anjo aparece para Daniel e dá essa visão para Daniel essa profecia vamos ver só uma parte da profecia do versículo 24 em diante diz assim setenta semanas e aqui o anjo está falando a respeito dos judeus para Daniel que estava pedindo para os judeus setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos bom o que nós vemos aqui é que setenta semanas estão determinadas por Deus que é o senhor da história para cessar as transgressões cessou as transgressões para dar fim aos pecados a minha pergunta é o povo de os judeus o povo de Israel já cessou a transgressão deles eles não tem mais pecados eles não tem mais nada isso já aconteceu não claro que não porque eles estão ali hoje nesse momento eles estão sentadinhos ali calma aí estou tratando com todo mundo agora mas setenta semanas foram determinadas por Deus para cessar todas essas coisas e acabar com o problema ali tudo aquilo que os judeus erraram e caminharam de forma errada e tudo mais Deus determinou setenta semanas para acabar com tudo isso e para alinhar esse povo e deixar esse povo ok diante de Deus por que isso tanto nos traz um problema porque para nós queridos nossa cultura não é normal uma epitade o que é uma epitade é uma semana de sete anos dentro da cultura judaica isso já é normal uma epitade uma epitade é uma semana de sete anos Daniel aqui ele não está falando de uma semana normal como a nossa semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo mas ele está falando de uma semana ou setenta semanas de anos tá então se nós estamos falando de setenta semanas de anos nós estamos falando de quatrocentos e oitenta e três anos que é igual a setenta semanas ou é igual a setenta epitades ok vocês estão comigo semanas de anos também vocês estão aqui que bom vamos lá vamos continuar próximo versículo 25 sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém então desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém isso aconteceu nos Medo Persas isso aconteceu em Ciro tá bom Jerusalém até ao ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas olha só da hora em que Ciro Grande disse para que o povo voltasse para restaurar a cidade até o ungido sete semanas e sessenta e duas semanas se passaram então vamos lá sete semanas quantos anos não? tem alguém bom de conta aí? oi? não não sete semanas quarenta e nove semanas quarenta e nove anos sete semanas de anos quarenta e nove anos mais sessenta e duas semanas aí nós temos alguém saiu isso? quatrocentos e trinta e quatro eu só sei porque tá anotado aqui porque de cabeça na ponta eu ia me perder quatrocentos e trinta e quatro anos então todos esses anos foram passados desde que a ordem saiu para reconstruir a cidade até que o ungido estivesse lá quem é o ungido? Jesus bem gente vocês estão vocês estão ótimos vocês estão aqui comigo estou muito contente bom quantas semanas faltam? faltam uma semana certo? sete sessenta e duas sessenta e nove semanas vamos continuar o texto para a gente entender bem o que está acontecendo um ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas é o que nós olhamos as praças e as circunvizinhanças se reedificarão isso vai acontecer nesse tempo mas em tempos angustiosos nós vimos isso também acontecer lá no Velho Testamento depois das sessenta e duas semanas será morto ou ungido e já não mais estará isso quer dizer que as sessenta e duas semanas ou esse período de Deus termina com o ungido sendo morto e já não mais estando no meio deles ali termina as sessenta e duas semanas quando o ungido é morto e já não está mais no meio deles e já não mais estará e o povo de um príncipe que há de ver ou o anticristo o povo de um príncipe que há de ver ou o anticristo destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será no dilúvio e até ao fim haverá guerra desolações são determinadas ele fará como eu sei queridos que não é a destruição que aconteceu nos romanos por causa disso né porque não termina lá continua ele fará firme aliança com muitos por uma semana então quer dizer quem destrói ou esse que traz desolações esse que traz todos esses problemas ele continua por uma semana a semana que estava faltando ah mas já foi então por que Israel continua tendo os pecados continua Deus ainda não encerrou não acabou a história continua por uma semana na metade desta semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sob a asa da abominação virá o assonador até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles nessa uma semana metade da semana será de acordos será de coisas boas será de paz a outra metade da semana ele cessará toda a amizade e a destruição e todas as outras coisas vão vir irmãos nossa igreja a igreja bíblica ela acredita que nós somos pré-tribulacionistas antes que a destruição antes que o anticristo impere nós seremos arrebatados e levados nas unidades louvado seja o nome do Senhor porque Deus é o Senhor da nossa história seremos levados nas nuvens e não vamos ver nada dessas coisas algumas pessoas temem olha cuidado com esse negócio de chip olha cuidado com essas coisas porque o anticristo não é pra gente não é pra gente não se preocupe se ele já nasceu se ele já está aí nós seremos levados antes de ele colocar a mão aonde ele tem que colocar nós seremos arrebatados antes uma vez que nós fomos arrebatados se começa a última semana se começa essa semana que inclusive ela é denominada como a angústia de jacó porque não é pros gentios não é pra nós são pros judeus aonde Deus vai trabalhar com esses Deus vai trabalhar com os judeus a fim de purificá-los a fim de todas essas coisas e no final dessa última semana o pecado será eliminado a transgressão será eliminada o santo do santo será purificado e Deus vai restaurar esse povo que há tempos ele trabalha como seu povo nós estaremos nas bodas do cordeiro provando dos melhores do melhor com Deus e desceremos pra reinar com Deus durante mil anos nessa terra é assim que nós acreditamos e Daniel nos mostra isso isso nos mostra que Deus é o Senhor na história quando a primeira vez que eu fui pro Acre pra uma viagem dicionária nós fomos nos aventurar nadando no rio essa última vez não deu o rio estava muito cheio que era perigoso mas quando nós fomos a primeira vez o rio estava mais vazio então bem cedo então dava pra nadar de uma prainha mas é um rio muito forte muito forte e eu disse pro pessoal pessoal se só nadem aqui nesse tanquinho aqui eu não quero ver ninguém saindo dessa linha e alguns nadaram um pouquinho na linha que a gente gosta de andar na linha na linha na linha da carne na linha te gosta do perigo né apesar de algumas vezes isso é tão perigoso pra gente mas foi interessante porque assim a correnteira era tão forte que eles nadavam 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 e ao invés de eles avançarem eles voltavam se você já nadou em rio você sabe o que eu estou dizendo nadar contra a correnteza é nadar é gastar energia é se acabar e não ter nada sabe existe um rio de Deus existe águas que fluem e nós devemos estar de acordo com as correntezas dessa água dessa água ou da vontade de Deus se nós não entendermos que Deus é o Senhor da história e quisermos nadar contra a vontade de Deus queridos nós vamos nadar e nadar e nadar e não vamos sair do lugar nós vamos nos cansar nós vamos nos chatear nós vamos brigar nós vamos bater nós vamos ficar doidos da vida porque cansado você não tem paciência você não tem nada e nós nadamos e nadamos e não saímos do lugar mas quando você entende que Deus é o Senhor da história você pode apoiar e deixar as águas do Senhor te levar isso não quer dizer que você não vai passar pelo fornalho ou pela cova dos leões mas isso quer dizer que na vontade de Deus Ele vai continuar escrevendo a sua história e vai ser a melhor história que pode ser escrita vamos lá Senhor em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o Senhor da história porque quando nós olhamos Pai de Gênesis Apocalipse a história foi escrita algumas vezes nós pensamos que podemos montar a história escrever a história construir nós só podemos fazer aquilo que o Senhor nos permite Deus nós somos algumas vezes tão inocentes Deus em nome de Jesus Pai escreve a nossa história trabalha na nossa história nós queremos nos render a Ti nos render da sua boa vontade queremos nos render no rio da sua vontade e deixar as suas águas nos levar Pai das melhores histórias que podem ser escritas pedimos que o Senhor nos ajude na fornalha e saber que o Senhor era o quarto homem da fornalha nos traz consolo seja conosco Pai quando passarmos pela fornalha e quando fomos jogados na copa dos leões em nome de Jesus Pai mande seu anjo para amarrar a boca do leão para que em nome de Jesus Pai possamos viver uma vida abundante a vida abundante de quem sabe que Deus é o Senhor da sua história em nome de Jesus Amém pouca de pé espero que você tenha entendido compreendido um pouquinho do que é que há de vir você não entendeu não tem problema pode procurar o Zé Roberto Isaías aí no final que eles vão te explicar tudo tá bom queridos com o amor de Deus Pai graças do nosso Senhor Jesus Cristo as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre Deus abençoe vocês tenha um bom domingo em nome de Jesus tenha um café gostoso do Espírito Santo amém